A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa e se alimenta as seguintes correspondências. Oficio da senhora Edilane Maria de Almeida Carneiro do Instituto Estadual do Padre Mundo Histórico de Minas Gerais prestando informações relativas ao requerimento 8.344 de 2021. Oficio do senhor Leondas José de Oliveira Secretário de Estado, Secretaria de Estado de Cultura e Turismo prestando informações relativas ao requerimento 8.346 de 2021. Oficio da senhora Edilane Maria Almeida Carneiro do IFAM-MG prestando informações relativas ao requerimento 8.346 de 2021. Oficio do senhor Eli Andrade Alves Prefeitura Municipal de Carranques prestando informações relativas ao requerimento 8.726 de 2021. Oficio do senhor Madson Coelho de Almeida é o presidente substituto da Comissão Nacional de Nucleares prestando informações relativas ao requerimento número 9.344 de 2021. Oficio do senhor Leandro Moreira Garcia, diretor-presidente da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento 9.369 de 2021. A do presidente da Plodabel. Oficio do senhor Igor Mascarenha Zé, secretário de Estado de Segurança da Secretaria de Estado de Governo prestando informações relativas ao requerimento 9.421 de 2021. Oficio do senhor Reinaldo Passanese Filho, presidente da SEMIC, prestando informações relativas ao requerimento 9.422 de 2021. Oficio da senhora Luciana Viana de Salas do Moura, da CEPLAG, prestando informações relativas ao requerimento 9.689 de 2021. Não tem bom carregador aí, não? Oficio da senhora Jeanina Guimarães Faria, da Secretaria de Estado de Educação, prestando informações relativas ao requerimento 9.689 de 2021. Ah, tá. Oficio da senhora Luciana Viana de Salas do Moura, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 9.813 de 2021. Oficio do senhor Igor Mascarenhas Eto, da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento 10.187 de 2021. Mensagem 95.275. Recebida em 25 de 2021 da senhora Eliana Nogueira, médica e neufrologista, e dona da clínica de hemodiálise, solicitando apoio para aumentar a fatura do SUS para as clínias médicas. Mensagem 96.006. Recebida em 6 de 1 de 2022, da senhora Elisiane Alvarez Batista, solicitando esclarecimento por que o rateio do Fundeb é lei de aplicação obrigatória de recursos e a de premiação das escolas, não. Fiquei em dúvida e gostaria de um esclarecimento. O presidente acusa o recebimento dos projetos de lei 690.077 de 2015, no primeiro turno, do qual designou como relator o deputado Roberto Andrade. A presidência comunica que será reiterada a diligência relativa ao PL 3.276 de 2016, contendo pedidos de informações da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, à Contraloria Geral do Estado e à Ouvidoria Geral do Estado. Passa-se a primeira fase do dia, e compreendo discussão e votação de pareceres sobre as proposições de apresentação do plenário. Projeto de lei 2.825, de 2021, segundo turno, altera o parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 23.792, de 3 de janeiro de 2021, que autoriza o Poder Executivo, aduado ao município de Leopoldina, o imóvel que especifica. Esse projeto é de autoria do deputado Betinho Pinto Coelho. Sob a relatoria do deputado Raul Belen, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. Antes, porém, registro a presença, aqui na comissão, do deputado Roberto Andrade, do deputado Ati Bechir, da senhora deputada Beatriz Serqueira, do deputado Eli Grilo, e do deputado Sargento Rodrigues. remotamente, registro a presença da digníssima deputada Ione Pinheiro. Deputado Raul Belen, tem vossa excelência a palavra para proferir o parecer. deputado Raul Belen, na condição de relator, convido vossa excelência a proferir o parecer. Como a conexão do deputado Raul Belen foi perdida, eu vou redistribuir a matéria para o deputado Roberto Andrade, quem conceda a palavra para proferir o parecer. Uma coisa que você pode dizer. Você pensou muito equivocadamente naquele negócio da sua pele. De autoria do deputado Betinho Pinto Coelho, o projeto tem como objetivo alterar o artigo 1º da Lei 23.792, de 13 de janeiro de 2021, que autoriza a doar o município de Leopoldino e o imóvel que se especifica. No caso de apreço, não há dúvida alteração pretendida que visa o decar a cláusula e a destinação anteriormente estipulada à realidade institucional sem prejuízo e prazo estabelecido para a reversão do imóvel do patrimônio doador. Atende à exigência do mérito, já que propiciará a construção de um centro de construção oral que atenderá a mais de 300 alunos. Assim, a mudança vislumbrada se mostra conveniente e oportuna. Reiteramos portando o entendimento dessa comissão de que o projeto se encontra de acordo com os preceitos legais e versam pela matéria e atende o interesse público podendo ser transformado em norma jurídica. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2825-2021 no segundo turno de forma apresentada. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há oradores descritos. Incessa a discussão. Presidente. Sim, deputado, sr. Rodrigues. Qual é o projeto que a vossa excelência está colocando em pauta? Primeiro da pauta. É o 802? 2.825. Hã? 2.825. Deputado Betinho Coelho. É ok, presidente. Obrigado. A votação é... Manda não? Não. Está todo mundo presente. Em votação, as senhoras deputadas e senhores deputados que eu aprovo e permaneço como se encontro. Aprovado. Projeto de lei 1077-2015, em primeiro turno, altera a lei 10.366, de 1990, que dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Militares, Estado de Minas Gerais, IPSM. É de autoria, deputado, sargento Rodrigues. Sobre a relatoria, deputado Roberto Andrade, é quem conceda a palavra para proferir o parecer. Presidente, estamos apresentando um requerimento para que... Presidente, pela ordem, pela ordem, deputado Betinho. Tenho a excelência a palavra pela ordem. Pela ordem, por favor. Poderia, presidente, suspender a reunião por um minuto, só para me conversar com o relator, por favor? Suspenda a sessão por um minuto. 1.463, de 2015, primeiro turno. Veda a concessão de crédito por parte do Banco Oficial a empresas condenadas por uso de mão de obra em situação análoga à escravidão. É de autor, deputado Cristiano de Silveira. Doutor Emerson. Relatora, deputada Beata, tenho certeza a quem conceda a palavra para proferir o parecer. Tenho a excelência a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas parlamentares. De autoria do deputado Cristiano de Silveira, o projeto de lei em epígrafe veda a concessão de crédito por parte do Banco Oficial a empresas condenadas pelo uso de mão de obra em situação análoga à escravidão. Proposição foi publicada no Diário do Legislativo em 10 de julho de 2015. Em cumprimento ao disposto do artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno, por semelhança de conteúdo, foi anexada ao projeto de lei 73 de 2015. Com o arquivamento deste último, ao final da legislatura, a proposição em tela voltou a tramitar de forma autônoma e foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, Direitos Humanos e Administração Pública para aparecer nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. A Comissão de Direitos Humanos, por sua vez, opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. A proposta em análise visa vedar a concessão de crédito por parte de bancos oficiais, integrantes do sistema financeiro estadual, a empresas que estejam inscritas em cadastro de empregadores que utilizem mão de obra em condição degradante ou análoga à escravidão. Consideramos que a medida de vedação é desejável, uma vez que promove o alinhamento das políticas econômica e social nas despesas públicas. Para corrigir a limitação que identificamos no substitutivo número 1, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 2, de forma a ampliar a vedação a todos os fundos públicos estaduais. Em face do esposo, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.463, de 2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 a seguir apresentado. Substitutivo número 2 veda a destinação de recursos de fundos públicos estaduais a empresas incluídas em cadastro oficial de empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo. A Assembleia Legislativa decreta artigo 1º Não poderão ser beneficiárias de recursos provenientes dos fundos públicos estaduais as empresas incluídas em cadastro oficial de empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo. Parágrafo único. Fica sujeito à vedação prevista no caput a pessoa jurídica que tenha sócio majoritário ou sócio administrador condenado pela prática de crime de redução à condição análoga de escravo em processo criminal com decisão transitada em julgado. Este é o parecer, presidente, com o substitutivo número 2. Obrigado, deputada. Em discussão, o parecer. Não há oradores escritos em cesta a discussão em votação. As senhoras deputadas e os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Registramos e agradecemos a presença do líder, deputado Raul Belém. Projeto de Lei 690-2015, em primeiro turno, dispõe sobre o estabelecimento de cotas raciais para o ingresso de negros e negras no serviço público estadual em cargos efetivos na administração pública, direta e indireta. De autoria da nossa ex-deputada e prefeita de Contagem, Marília Campos, sobre a atoria do deputado Roberto Andrade, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. De autoria da deputada Marília Campos, o projeto de lei 690-2015 dispõe sobre o estabelecimento de cotas raciais para o ingresso de negros e negras no serviço público estadual em cargos efetivos da administração pública, direta e indireta, e foi distribuído nas comissões de Constituição e Justiça, Direitos Humanos e da administração pública para receber o parecer. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela legalidade. O projeto de lei pretende estabelecer a reserva de 20% das vagas de concurso público para a carga de administração pública direta e indireta estadual para ser provida por candidatos negros ou afrodescendentes, qualquer que seja o gênero. De acordo com a proposição, a reserva deverá alcançar os concursos cujo número de vagas em disputa seja igual ou superior a 3. Deverá constar expressamente no edital do Sertama, assim como deverá ser observada a contratação de estágio profissional. O substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça retirou o dispositivo da proposição general considerou inconstitucional. na hipótese de contratação de pessoas da maior prestação de serviços de qualquer natureza, meditando de contrato, convênio e parcerias firmadas entre a administração pública direta ou indireta e pessoas jurídicas de direito público ou privado. Por seu turno, o substitutivo número 2, apresentado pela Comissão de Direito Humano, buscou ampliar as hipóteses de incidência da proposição original para estabelecer que a reserva das vagas nela estabelecida deva ser observada em concurso público realizado por todos os poderes do Estado e restabelecer a obrigatoriedade de observar-se a equidade de gênero para a composição das ocupações que se refere à proposição. Sobre o prisma da administração pública, entendemos que a proposição em análise visa promover a igualdade de oportunidade de disputa para o provimento de cargos públicos nos poderes do Estado mediante a reserva de vagas para candidatos afrodescendentes com isso. Seu efeito prático é de buscar reduzir as desigualdades sociais estruturalmente ainda presentes na sociedade brasileira. Parece que a proposição é meritosa, útil, porque contribui para o aperfeiçoamento do ordenamento jurídico em vigor. Porém, para melhor esclarecer os comandos da proposição e promover a clareza de sua interpretação e a aplicabilidade, apresentamos o final para ser do substitutivo número 3. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 690-2015 no primeiro turno na forma do substitutivo número 3 a seguir apresentado. Quinta que hora? Não era só dois minutos. Está a minuto também. Obrigado, deputado. Em discussão, aparecer. Para discutir, presidente. Para discutir, concedo a palavra à deputada Beatriz Serqueira. Presidente, eu tenho um projeto semelhante a esse que a deputada Marília Campos apresentou. Inclusive, meu projeto de lei está anexado a este, motivo pelo qual eu vou pedir vistas de modo que eu possa me debruçar melhor sobre o conteúdo do substitutivo do colega e possa apresentar eventuais considerações em próxima reunião. Obrigada. É regimental, vista concedida. Está mesmo. O projeto de lei 3.273-2016 em primeiro turno dispõe sobre a omissão de comunicação da ocorrência de crime e ato infracional em próprios públicos e da outras providências. Autor, deputado Sargento Rodrigues, relator, deputado Roberto Andrade, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. Presidente, nós vamos pedir prorogação de prazo em função da diligência reiterada. é regimental. Prazo concedido. Projeto de lei 802-2019 em primeiro turno dispõe sobre o plantão digital da Polícia Civil de Minas Gerais, PCMG e da outras providências. Autor, deputado Eli Grilo, relator, deputado Roberto Andrade, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. A proposição e análise em sua forma originalmente apresentada visa implantar o plantão digital da Polícia Civil de Minas Gerais, com o objetivo de formalizar o procedimento da Polícia Judiciária nos municípios, estabelecida em instrução normativa do Conselho Superior da Polícia Civil. Além disso, o projeto estabelece que nos locais onde foi implantado o plantão digital, a unidade procederá em apresentação do preso à autoridade competente por meio de instrumentos e tecnologias audiovisuais e digitais. Adotará instrumentos e tecnologias audiovisuais e digitais em sala de audiência da unidade em que foi implantada, bem como da central onde atua o delegado e o escrivão de polícia. Comparar a equipe mínima de investigador de polícia, apresentar o preso ao delegado de polícia no lugar mais próximo em que ocorrer a infração penal. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela legalidade da preposição, porém, identificou o dispositivo que, em seu entendimento, merecia alguns ajustes porque tratava de assuntos reservados ao governador de Estado. Por isso, apresentou o substitutivo número um. A Comissão de Segurança Pública, por sua vez, reputou o projeto meritório alegando que dá concrequitude ao princípio da economicidade da administração pública, uma vez que contribui para a atuação policial mais eficaz e propícia à redução de número de servidores na prestação de serviços de segurança pública. Ainda assim, apresentou o substitutivo número dois, que acrescentou o seguinte tópico no substitutivo número um. Sob a ótica da administração pública, em doção dos entendimentos que a proposição vem dar concrequitude ao princípio da eficiência administrativa e pode contribuir com a melhor efetiva de serviços públicos prestados pelos órgãos de segurança pública do Estado. Porém, entendemos que o serviço que se pretende está condicionado a limitações materiais de pessoal disponível que deve caber exclusivamente à Polícia Civil de Minas Gerais organizar a distribuição e conformação das delegacias do plantão digital no Estado observada a reserva de possível. Consideramos sua autonomia gerencial definir os locais de instalação o quantitativo de policiais empenhados e o número de delegados de plantão digital por meio de lei de iniciativa parlamentar. Por isso, apresentamos no final o parecer das emendas 1 a 3 que promove alterações necessárias no substitutivo número 1 da Comissão de Segurança Pública. Em fácil exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 802-2019 no primeiro turno na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Segurança Pública com as emendas de 1 a 3 a seguir apresentada. Emenda número 1 suprima-se o parágrafo 3 do artigo 1 do substitutivo número 2. Emenda número 2 dá-se ao capo do artigo 2, a seguinte redação. Plantão digital da Polícia Civil de Minas Eurais será realizado por videoconferência e composto por uma equipe presente na delegacia do plantão no local da ocorrência do fato e outra equipe e outra equipe presente na DEPLAN digital. Emenda número 3 desse ao parágrafo primeiro do artigo segundo do artigo terceiro substitutivo número 2 e a seguinte redação. Em caso de ocorrência de infração penal ou ato infracional anólogo será lavrado o devido registro de eventos da defesa social redes e os condutores se deslocarão com os conduzidos às vítimas e testemunhas para a delegacia de polícia de plantão mais próximo do local do fato. O delegado de polícia ouvirá mediante videoconferência os condutores as vítimas as testemunhas e os conduzidos que estarão na delegacia de polícia de plantão do local de ocorrência do fato na presença policial civil ocasião que serão formalizados os atos e termos da polícia judiciária. Ao terminar que você pode discutir eu te passo a palavra. Obrigado deputado. Em discussão o parecer para discutir conceder a palavra ao deputado Elie Grillo delegado Elie Grillo. Senhor presidente caros deputados na verdade esse é um projeto que vem se arrastando desde o início do nosso mandato como deputado. Por que nós colocamos esse projeto senhores deputados? No ano de no ano de 2017 18 quando eu era delegado de polícia chefe de departamento em Uberaba nós tivemos que mandar todas as semanas delegados para patrocínio para fazer plantão porque lá não tinha número de delegados suficiente para tirar um plantão e o que que acontecia se o delegado sai do município e vai fazer plantão no outro ele tem a folga do plantão aí fica Uberaba sem delegado e patrocínio também e isso acontece em inúmeros municípios de Minas Gerais presidente o município pequeno que não tem um delegado ele tem que sair dali para fazer plantão na seda regional aí ele fica lá faz o plantão no outro dia ele volta praticamente dormindo de carro e nós perdemos colega em trajetos de retorno de plantão então a alternativa que nós tínhamos com a inserção clara com a a patente é autorização da videoconferência Uberaba começou fazendo isso onde um juiz de Manaus fazia oitiva de um preso em Uberaba através da videoconferência e ficou patente essa questão da videoconferência em todo o Brasil o que nós temos esse projeto já está em execução em alguns municípios com toda a força é muito interessante traz uma economia muito grande para o Estado porque nós não teremos mais aqueles deslocamentos de policiais com a viatura com a vítima e o autor do crime no mesmo veículo as testemunhas e muitas vezes ele tem que voltar para trás com esse pessoal então gente esse projeto é um projeto de extrema importância para a segurança pública do Estado de Minas Gerais ele de todas as formas nós teremos praticamente delegados de polícia em todas as comarcas de Minas Gerais para executar vamos ter problemas de ordem de mão de obra de investigadores porque toda delegacia terá que ter os investigadores para receber a ocorrência conduzida pelo policial militar ou qualquer outro policial que tiver na ocorrência então é um projeto de importância tanto é que o governo já está instalando o plantão digital em Minas Gerais o que nós estamos fazendo é facilitar até para a gente conseguir botar recursos no plantão digital para a gente estruturar melhor todos os plantões que foram os plantões que foram instalados em Minas é isso a definição é uma questão operacional da polícia civil é ela que vai decidir aonde que ela pode receber o preso até porque o código de processo penal é muito claro o preso deverá ser autuado no local onde cometeu a infração então senhor presidente era isso que eu queria colocar é um ganho muito grande para a segurança pública é um ganho para o governo fazer uma economia muito importante então é isso que eu gostaria de manifestar e levar o conhecimento dos meus colegas deputados obrigado para discutir a matéria concedo a palavra senhora deputada Ione Pinheiro boa tarde presidente João boa tarde gostaria de já o deputado Eli pela iniciativa com certeza quem ganha é o estado mas muito mais é o povo e na oportunidade eu quero parabenizar o doutor Joaquim pelo brilhante trabalho que ele vem desenvolvendo já instalando vários plantões digitais estamos juntos obrigado presidente obrigado deputada para discutir a matéria conceder a palavra deputado sargento Rodrigues presidente eu queria deixar aqui as minhas considerações até porque é vou aqui deixar consignado estou aqui neste momento o Gleico está presente estou aqui substituindo meu colega de bloco deputado Gleico Franco portanto com direito a voto em todas as matérias aqui apresentadas queria deixar claro que nós somos favoráveis ao projeto tanto assim o é que relatei a matéria avoquei a relatoria na comissão de segurança pública e como relator nós aperfeiçoamos a matéria ela veio eu diria de forma incipiente lá da comissão de construção e justiça e obviamente quando chega numa comissão de mérito como é o caso da comissão de segurança pública que trabalha a política estadual de segurança pública que afeta ela nós tivemos o zelo presidente de sentar com os consultores da nossa comissão discutir qual que era a melhor eu diria melhor encaminhamento desta matéria nós sabemos que a instalação do plantão digital traz pontos favoráveis a polícia aos trabalhos desempenhados pelos policiais civis em Minas Gerais no entanto presidente nós temos que ter que tomar cuidado nós não podemos permitir que a polícia civil instale plantões digitais de forma deliberada porque primeira coisa que a gente tem que se precaver deputado Duarte Bechi é que o governo quer se escudar dessa nova política de segurança em se tratando da polícia civil para eximir a contratação do efetivo primeiro ponto segundo ponto nós tivemos aqui o zelo e eu tenho tido o zelo enorme à frente da comissão de segurança pública para que nenhuma força de segurança pública tome um determinado caminho que desarticule deputado Duarte Bechi a política estadual de segurança pública a engrenagem que deve ser feita entre as forças entre a polícia militar entre o corpo de bombeiros militar entre a polícia civil entre o sistema prisional por quê? porque à medida que uma determinada instituição toma uma determinada medida e que ela afeta decisivamente o trabalho da outra instituição nós podemos provocar ali uma desarticulação que não é benéfica à prestação finalística da política de segurança pública ao cidadão porque nós temos que pensar a política de segurança pública pensando na prestação finalística então eu sou favorável à matéria votarei favorável à matéria mas o relator o deputado Roberto Andrade apresentou aqui três emendas supressivas a artigos importantes que foi pensado trabalhado juntamente com os nossos consultores importantíssimo na matéria porque eu não posso deputado Duarte Bechi como fez aqui de forma muito eu diria drástica o então superintendente de polícia e investigação de polícia judiciária à época em 2011 Celso Ávila o deputado João Leite era presidente da comissão de segurança pública eu era membro e quando o deputado João Leite recebe aqui um caderno criando o chamado plantão regionalizado o deputado João Leite tomou um susto e perguntou ao iluso superintendente o senhor tratou disso com o governo não e esse plantão regionalizado afetou drasticamente a articulação com a polícia militar então esse plantão regionalizado foi responsável por inúmeros acidentes e inúmeras vítimas fatais de policiais militares deslocando para encerramento de ocorrência na delegacia então não se pode pensar determinada política pública sem que os órgãos do mesmo ente federal não estão tratando aqui da União eu não estou tratando a polícia rodoviária federal ou a polícia federal eu não estou tratando a guarda municipal eu estou tratando deputado João Magalhães de instituições do mesmo ente federal então o plantão regional o plantão digital ele tem pontos positivos tem mas ele não pode ser expandido de forma a bel prazer porque isso trará prejuízos e consequências danosas a articulação com a polícia militar essa mesma postura eu tive enquanto presidente da comissão quando o secretário de segurança anuncia que fecharia 26 unidades personais eu fui acionado pelo chefe de departamento doutor André Pelli delegado geral de polícia veio até o meu gabinete e falou assim deputado eles estão querendo fechar 26 unidades prisionais daí a pouco recebi um ofício do tenente coronel de Iturama falando vai fechar aqui Iturama nós vamos ter que caminhar com os presos 150 quilômetros para Frutal como eu conheço o estado igual a palma da minha mão porque eu conheço 820 municípios e graças a Deus geograficamente eu conheço muito bem as regiões do estado eu chamei uma audiência pública o secretário infelizmente havia pegado covid e mandou aqui a chefe de gabinete o João Leite insistiu que eu fizesse a audiência pública falei não João isso aqui é uma audiência pública muito séria nós vamos aguardar o secretário curar o covid remarcamos a audiência quando o secretário aqui esteve ele falou deputado encontrou uma solução passei a palavra para ele nós não vamos mais fechar as 26 unidades vamos transformar em unidade receptora de presos opa a solução foi achada e não desarticulou quem? a polícia civil e nem a polícia militar mas ser justo para a independente o secretário manda nela manda doutor Joaquim é o chefe de polícia civil instituição independente manda nela só que o cidadão que nos paga ele quer ver as forças de segurança pública trabalhar trabalhar de forma integrada pensando no melhor para a prestação finalística na prevenção e na repressão do crime na ponta da linha então as ações em que pese ser de uma instituição não pode nós colocamos uma emenda aqui deputado Eduardo Becher deputado João Leite deputada Beatriz a emenda previa que a câmara de coordenação da secretaria discutisse conjuntamente mas o relator entendeu assim eu já avisei o relator já avisei o autor do projeto as emendas estão sendo subtraídas aqui estarão apresentadas em plenário então assim que o projeto assim que o projeto encerrar a discussão em primeiro turno como Duarte Becher também afeta o regimento interno ela vai receber as emendas e vai retornar à comissão de segurança pública na comissão de segurança pública novamente avocarei a relatoria do projeto e estabeleceremos o projeto a forma que ele foi tratado disse aqui disse aqui deputado Duarte Becher para o meu lúcio colega relator deputado Roberto Andrade eu não relato matéria com pensamento ideológico eu fui atacado aqui no governo passado no governo passado fui atacado aqui por conta da PEC de autoria do deputado Rogério Corrêa nem por isso deixei de votar favorável falei olha vou votar mas eu sei que ela é inconstitucional votei votei na comissão votei em plenário mas alertei para quem a PEC se destinava e votei a minha posição na relatoria nos votos no encaminhamento de qualquer matéria ela não é ideológica ela não segue orientação partidária ela segue uma visão meramente pelo menos a minha pouquíssima experiência que eu tenho no âmbito da segurança pública ela segue essa já disse para o autor sou favorável ao projeto mas o projeto precisa pensar que existe outra instituição que encerrará a ocorrência no plantão digital e que essa instituição também terá impactos então e só para dar uma demonstração aqui deputada Beatriz Serqueira deputado Bechi deputado João Magalhães deputado Roberto Andrade sou tão favorável que destinei emenda parlamentar deputado Eduardo Bechi de 50 mil reais a polícia civil do estado de Minas Gerais para comprar os equipamentos do plantão digital na cidade de Águas Formosas sabe por que Eduardo Bechi porque lá nós temos ali sete municípios no entorno Machacalês Águas Formosas Umburatiba Crisólita tudo ali naquele entorno e que o deslocamento para Nanuque eles estavam tendo que passar dentro da Bahia para passar lá na minha terra lá em Tupeva lá em Medeiros Neto dando a volta lá dentro da Bahia para encerrar a ocorrência falei um absurdo se o plantão digital for criado lá vai receber então eu sou a favor do plantão digital só que o plantão digital não pode ser criado de forma atabalhoada ou ou de forma indiscriminada vamos colocar aqui talvez a palavra correta é essa por isso eu aportei as emendas enquanto relator e por isso tive o zelo de dar o parecer favorável mas fazendo aqui deputado Bechi uma construção jurídica que permita que as instituições sentem a mesa e falam olha o comandante-geral da PM manda aqui os seus assessores que eu vou sentar aqui com os assessores da Polícia Civil aqui fica melhor para a gente por causa do deslocamento que é importante talvez os senhores não conheçam bem igual eu conheço o noroeste do estado o noroeste do estado nós temos distâncias de distrito vou dar aqui João Pinheiro nós temos distrito de João Pinheiro fica a 90 quilômetros da sede João Pinheiro é o maior município que nós temos no estado cabe 50 Belo Horizonte dentro então nós temos por exemplo a cidade de Formoso que é a cidade de maior distância de Belo Horizonte fica a 880 quilômetros ela está de Buritiz 150 quilômetros e Chapada Gaúcha está a 100 quilômetros de Arinos que por suas vezes todas as duas estão a 150 quilômetros de Unaí e o plantão regionalizado está em Unaí então precisa ali em Buritiz e Arinos precisa então tem que ser pensado tem que pensar geograficamente os deslocamentos das duas instituições porque aí deputado João Magalhães nós conseguimos pegar os poucos recursos poucos esse governo não vem fazendo investimento nenhum em segurança pública investimento a rubrica investimento não tem o que tem de investimento lá são emendas parlamentares estaduais e federais e transferências da União ponto então eu sou a favor do projeto deixar isso aqui claro não causarei nenhum transtorno aqui na tramitação da matéria nesse momento poderia pedir vista não o farei como aqui ocupando a cadeira do titular mas eu queria deixar isso aqui consignado porque na hora que me vê lá no plenário eu tive outros colegas deputados que viram qual foi a minha visão da matéria e ela é meramente técnica é meramente pensando no melhor articulação entre as forças de segurança pública mas quero parabenizar o autor e dizer se eu coloquei 50 mil lá em Águas Formosas é porque tem mérito então o plantão digital tem mérito só precisa ter um contorno e um zelo deputado João Magalhães um pouco mais seguro para que lá na frente o próprio governo não use mão de uma lei e uma vez aprovada a lei ah meu amigo aí você alterar ela ou mudar a cabeça de governo só eu que sei quanto de vitilígna a minha mão cresce quando eu preciso alterar alguma coisa aqui para mudar o governo é o meu vitilígna que aumenta aumentou exponencialmente em 23 anos de mandato muito obrigado presidente peço desculpa se eu delonguei na minha discussão da matéria para discutir a matéria deputado Duarte Becher ok senhor presidente senhora deputada Beatriz demais pares nessa casa senhoras e senhores eu vou tirar a máscara um pouquinho presidente que sufoca vou ser bem rápido primeiramente a fala do deputado sargento Rodrigues ela conta a história atual real da situação dos plantões regionais para você ter uma ideia Campo Belo é sede do plantão regional de passatempo aqui do lado de Itaguara Itaguara leva os presos para Campo Belo para apresentar para o delegado então Itaguara passa Carmópolis passa Oliveira está certo passa Santana de Jacaré para chegar em Campo Belo mais de 100 quilômetros separa o plantão regional e essa proposta brilhante do deputado Elegrilo ela vai terminar com os plantões regionais vão ser instalados os plantões nas diversas delegacias então vai facilitar nós não vamos ter mais as viaturas da polícia militar deixando a cidade sem a proteção levando o preso para ser ouvido e aí isso causa muito mais gasto dificuldade para manutenção da ordem nas cidades onde sai o preso e aquela questão do preso ter que ser colocado junto com a pessoa com o declarante está ali frente a frente com o delegado o que causa sérios transtornos depois do fato então eu quero aqui primeiro parabenizar o autor que de todos que me antecederam não reconheceram que a autoria do projeto do deputado Elegrilo é importantíssima para o estado de Minas Gerais então é um parlamentar que é autor nós temos que prestigiar discutir e mostrar o caminho que esse parlamentar que é para a segurança pública delegado de carreira experiente uma história muito bonita com a sua visão propôs a instalação do plantão digital e agora regulamentando vai terminar os plantões regionais nós não vamos ver mais passatempo na região metropolitana de Belo Horizonte e a Campo Belo para levar um preso isso vai acabar a matéria é muito importante tem o nosso apoio a questão que o deputado sargento Rodrigues coloca como necessária para o melhor objetivo da matéria eu como não pude conhecê-la e discuti-la eu posso aqui sargento é colocar a minha apreciação se ela vai alterar vai mudar se vai ajudar mas toda ajuda que vem de pessoas que trabalham na segurança pública conforme a vossa excelência trabalha e preside a comissão de mérito tem que ser analisado com carinho com atenção pela experiência de vida que vossa excelência traz ao longo dos anos não só como parlamentar mas como soldado que foi membro que foi da nossa gloriosa polícia de Minas Gerais e toda a experiência toda a luta eu tenho certeza que aqui na casa vossa excelência coloca nos projetos esse sentimento de experiência de conhecimento então vamos caminhar para aprovação tenho certeza já foi dito aqui até pelo próprio sargento que quer modificar algum dos artigos mas que também aprova deputado Ione eu vejo que então nós estamos caminhando para acertar uma solução para um problema de Minas Gerais deputado sargento Rodrigues disse as distâncias de outros municípios de outras regiões do estado eu a minha eu mesmo quero dizer aqui que tem que acabar não pode continuar da forma que está o projeto vossa excelência vem para corrigir uma distorção para deixar as pessoas mais próximas da justiça e claro com a economia e com a realidade que os dias de hoje estão nos oferecendo parabéns a vossa excelência e que nós possamos apreciar essa matéria e tão logo ela possa continuar sendo beneficiado todo mineiro de todas as regiões do estado muito obrigado presidente obrigado deputado inserça a discussão em votação as senhoras deputadas e senhores deputados que eu aprovo permaneço como se encontram voto em branco presidente com voto em branco da deputada Beatriz Serqueira o projeto foi aprovado projeto de lei 1988 2020 em primeiro turno autoriza doação de crédito excedente de energia de autoria de autoria deputado antônio carlos arantes relator ex-presidente eu vou usar meu tempo regimental na condição de relator retiro de pauta segunda fase discussão e votação de oposições que dispensa apreciação no plenário requerimento 9.634 de 2021 turno único requer seja encaminhado a secretaria de estado para arranjamento de gestão CEPLAG pedir de providência para que sejam efetuados de imediato os pagamentos para quitação de férias-prêmio devidos aos servidores públicos do estado nos termos do cronograma divulgado em 16 de outubro de 2021 autor comissão de segurança pública em votação senhoras deputadas e senhores deputados que eu aprovo manejo como se encontram aprovado requerimento 9.804 de 2021 turno único requer seja encaminhado a CGE pedir providência para que seja apurado eventual conflito de interesse com a contratação de ex-secretário da CEINF para a presidência da Associação Brasileira de Concessionários de Rodovia ABCR e a participação de filiados a essa associação ou da própria entidade em planejamentos estudos e estações contratos etc. no estado em especial nos que envolvam o Rodoanel Metropolitano em votação as senhoras deputadas senhoras deputadas que eu aprovo manejo como se encontram aprovado requerimento 10.091 2021 turno único requer ser formulado manifestação de pesar pelo falecimento de Sérgio Rubens de Araújo Torres autor deputado Celinho Sintrocel em votação requerimento senhoras deputadas e senhores deputadas que eu aprovo manejo como se encontram aprovado requerimento 10.255 2022 turno único requer seja encaminhado a secretaria de estado de planejamento de gestão CEPLAG pediu de providências para que adie o recadastramento dos aposentados do governo de Minas Gerais em razão do considerável aumento na transmissão pelas variantes da covid uma vez que esse público em sua maioria é de maior de 65 anos autor deputado em votação senhoras deputadas e senhores deputadas que eu aprovo permaneço como se encontram aprovado requerimento 10.266 2022 turno único requer seja formulado o voto de congratulações com a senhora Larissa Rodrigues Amaral por sua posse na presidência da Associação Mineira do Ministério Público autor deputado Duarte Bechir em votação a senhora deputada e senhores deputadas que eu aprovo permaneço como se encontram aprovado requerimento 10.309 2022 turno único requer seja formulado o voto de congratulações com o senhor Alexandre Silveira senador por Minas Gerais o deputado Duarte Bechir está solicitando a retificação do requerimento retirando a palavra futuro uma vez que o senador já tomou a devida posse correto deputado correto então com a devida alteração nós vamos colocar requerimento que vem subscrito por mais de 20 parlamentares em votação as senhoras deputadas e as senhoras deputadas que eu aprovo permaneço como se encontram aprovado presidência fará o recebimento de vários requerimentos eu farei a anunciarei aqui se tiver algum que tenha necessidade de ser aprovado na data de hoje a gente retira do bloco no final e vota separadamente os demais serão todos pautados e votados em bloco na próxima reunião nós faremos só um minuto deputado nós faremos divulgar a pauta na terça-feira para votação na quinta-feira para que todos os deputados possam ter conhecimento dos requerimentos e votaremos na quinta-feira requerimento 11.327 de 2022 11.080 de 2021 11.143 de 2021 11.168 de 2021 11.207 de 2021 11.212 de 2021 11.245 de 2021 11.261 de 2021 11.273 de 2021 11.274 de 2021 11.295 de 2022 11.300 de 2022 11.306 de 2022 11.310 de 2022 11.315 de 2022 11.348 de 2022 11.349 de 2022 11.381 de 2022 11.387 de 2022 11.508 de 2022 11.509 de 2022 11.514 de 2022 11.515 de 2022 11.517 de 2022 11.518 de 2022 e 11.519 de 2022 e 11.520-2022. Todos foram recebidos e todos serão pautados para a próxima reunião. A pauta será divulgada na terça-feira com relação de todos os requerimentos. Pela ordem, presidente. Tem vossa excelência a palavra pela ordem. É, essa forma que vossa excelência coloca, eu só pedi ao líder Roberto que, em um minutinho, essa forma que vossa excelência coloca, a gente tem possibilidade de perder algum ponto que é muito importante, alguma coisa que a gente queira pautar com urgência. Mas, quinta-feira é véspera de sexta-feira do Carnaval, e tomara que a gente encontre coro. Nós estamos tentando remarcar para terça-feira, estou guardando só a confirmação da secretaria. Ótimo, a gente encontre pauta e encontre o coro para poder. Mas, tudo bem, senhor presidente, eu queria... Tem algum requerimento que vossa excelência deseja aprovar na data de hoje? Gostaria, são... Qual o número dele, deputado? São os últimos aí, presidente, é o seguinte. É 11... 11,520. E 11,519. 11,580 e 11,590. Há alguma objeção das senhoras deputadas, senhores deputados? Pela ordem, senhor presidente. Eu tenho que sair, filha. Eu tenho a audiência administrativa. Eu só gostaria de justificar os três, presidente, ok? Eu gostaria de justificar. Tem voo daqui a pouco. Ok. Eu só gostaria de justificar, presidente, muito rapidamente. Veja bem... Deixa eu colocar em votação. Ok. Pela ordem, senhor presidente. Sim, deputado Raul. Tem vossa excelência a palavra. Eu gostaria de fazer uma solicitação semelhante ao deputado Duarte Bixi, para que o senhor paute o requerimento solicitando uma audiência pública sobre a implantação da UENG na cidade de Araguari. Eu peço pela urgência e a importância desse requerimento aqui para o Triângulo Menino. Qual que é o número? Vossa excelência tem aí o número? Eu não sei qual a numeração que ele recebeu, mas ele está nas mãos de vossa excelência. Requer uma audiência pública para debater a implantação da UENG na cidade de Araguari. Só um minutinho, excelência. Sr. Presidente, enquanto seleciona... Pode, tem vossa excelência a palavra. Tem pela ordem, para vossa excelência, até para que o líder do governo presente aqui. Srs. e Srs. Deputados, Sr. Líder do Governo, deputado Roberto Andrade, a atual superintendente da Regional de Caxambu, Srs. Helenice da Silva Rodrigues, ela recebeu um comunicado, segundo a mesma, através de um parlamentar que ela não faria mais parte do quadro do governo do Estado, sendo secretária de Educação, superintendente da SREA de Caxambu. E eu a conheço, eu sou o mais votado na região de Caxambu dos eleitos, e ela nos procurou. O que está acontecendo, Sr. Líder Roberto? Até os funcionários da superintendência estão querendo saber porquê e quem é que vai entrar. Ela não está conseguindo administrar a superintendência por causa do choque da informação que não foi ninguém do governo, não foi ninguém da área que trouxe. Então, a instabilidade está instalada na SREA de Caxambu. Eu sei que o governo do Estado, em muitos pontos, ele carece dessa ação política que é que move a engrenagem, mas também da ação que é do respeito às pessoas que estão na liderança e que estão exercendo cargos de comissão. A Sra. Helenice da Silva Rodrigues, ela foi comunicada que vai ser desligada e não se sabe porquê e nem por quem. O que é que eu peço à vossa excelência? Que possa informar isso, parlamentar, o quanto antes o que de fato está acontecendo na SREA de Caxambu, porque na indicação nós a fizemos em conjunto, por ser o mais votado, nós a fizemos em conjunto. E aí a questão que está atualmente, por quê e por quem? Isso tem causado um transtorno muito grande na SREA, funcionários, prefeitos da região, secretários de educação. Então, aproveitando a presença de vossa excelência aqui, como líder do governo, pudesse nos dar conhecimento, o porquê, se é verdade e por quem é que está acontecendo o possível desligamento da SREA da Sra. Helenice da Silva Rodrigues. Muito obrigado. Requerimento de comissão nº 11.508, de 2022, de autoridade do Arte Bixi, requer a vossa excelência nos termos regimentais, seja a visita desta comissão ao superintendente da Receita Federal de Minas Gerais, sexta região fiscal, para discutir sobre a necessidade de regulamentação da Lei Federal nº 14.287, de 31 de dezembro de 2021, que introduziu alterações nas regras de concessão da isenção do IPI para pessoas com deficiência. Requerimento 11.509, também deputado Arte Bixi, requer seja a visita da comissão secretária de Estado da Fazenda para discutir a mesma regulamentação sobre a isenção de ICMS dos veículos novos adquiridos por pessoas com deficiência. Requerimento 11.520, de 2022, também do deputado Arte Bixi, requer seja a visita da audiência pública desta comissão para debater os eventuais impactos da implantação de central geradora hidrelétrica no município de Santa Rita de Jacutinga. E requerimento 11.517, de 2022, de autoridade do deputado Raul Belém, requer seja a visita da audiência pública do município de Araguari para debater a implantação de campos da Universidade de Minas Gerais, UENG, em Araguari. Em votação os requerimentos, as senhoras deputadas, os senhores deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Os requerimentos foram aprovados. Eu concedo a palavra pela ordem à deputada Beatriz Serqueira. Antes, porém, eu transfiro à presidência dos trabalhos ao vice-presidente desta comissão, deputado Duarte Bixi. Ok. Concedemos, portanto, a palavra à ilustre deputada Beatriz Serqueira. Presidente, demais colegas parlamentares, eu quero, nesses momentos finais da Comissão de Administração Pública, trazer algumas informações relevantes a um projeto de lei que foi recebido ontem no plenário da Casa e que será objeto de avaliação e deliberação desta comissão. De autoria do governador, o meu Zeman Neto, o projeto de lei 3.399, de 2021, ele altera duas leis, a 15.301, que institui as carreiras do grupo de atividades da defesa social, e a lei estadual 15.293, que institui as carreiras dos profissionais da educação básica do Estado. Eu chamo a atenção para este projeto pela gravidade do que ele traz. Todo projeto de lei, antes do seu conteúdo, tem a mensagem do governador, que neste caso é a mensagem 173, encaminhada junto com o projeto de lei. Aqui na mensagem, o governador, ele justifica que o projeto de lei, ele é para fortalecer o sistema de ensino da Polícia Militar do Estado e visa ampliar as equipes de profissionais de educação de modo a atender à demanda e fomentar a oferta de vagas do Colégio Tiradentes da Polícia Militar. Mais abaixo ainda, o governador diz que o projeto evidencia o esforço do Estado para realizar as metas e estratégias do Plano Estadual de Educação em consonância com a Constituição da República e do Estado. Nosso problema começa aí. Não foram ditas as metas e quais seriam as estratégias que o governo do Estado estaria cumprindo com a proposição desse projeto de lei. A princípio, ele parece um projeto interessante, porque visa aqui o fortalecimento de um sistema de ensino que o governador julga importante e faz a sua avaliação. Quando a gente se detém no conteúdo do projeto e começam os problemas no artigo 2º, que para compensar a criação dos cargos que o governo está propondo, ele extingue uma série de cargos. Então, percebam, o projeto não é para fortalecer algo, é fortalecer algo e enfraquecer o sistema estadual de educação. Me causou muita estranheza, porque aqui o governo do Estado está extinguindo, está escrito no artigo 2º. Estarão, se esse projeto for aprovado, extintos 4.810 cargos de professor de educação básica. Estarão extintos, se aprovado o projeto, 445 cargos de especialista em educação básica. Se aprovado esse projeto, também estarão extintos 1.607 cargos da carreira de auxiliar de serviços da educação básica. O texto da lei, no seu artigo 2º, projeto de lei do governo do Estado, é muito claro. É a extinção de cargos. Aqui, nem na mensagem e nem no projeto de lei, nos explicam esses cargos e os seus impactos com a sua extinção. Se hoje são cargos ocupados por quem? Se são cargos que não são ocupados por ninguém? Que estudos o Estado fez para diminuir a rede estadual? Porque a oferta à população se faz pela rede estadual com os profissionais da lei 15.293, que por esse projeto de lei há a extinção de cargos. Como se não bastasse a nossa surpresa, quando no anexo do projeto de lei, e sem sequer mencionar na mensagem, o governo do Estado retira um nível da carreira do professor de educação básica. É isso mesmo. Tem um nível, que é o último nível de doutorado da carreira de professor de educação básica, que o Estado está retirando, sem sequer fazer menção, seja dentro do projeto, seja na mensagem. Então, é incompreensível como que um governo do Estado ataca a carreira do professor de educação básica, retirando um nível de valorização da sua formação. Como que o Estado, sem qualquer justificativa plausível, retira, extinguindo cargos de três das oito carreiras dos profissionais da educação. Não tem justificativa na mensagem. O projeto de lei não diz se esses cargos, como eles estariam. O que nos leva a avaliar que podem ser cargos hoje, que estão nas escolas, podem ser cargos hoje ocupados por profissionais nas escolas estaduais, seja de professor, especialista ou auxiliar de serviços de educação básica. Esse é o conteúdo do projeto de lei 3.399. E a nossa estranheza, porque nós estamos ainda em pandemia, as questões educacionais merecem cada vez mais investimentos por parte do governo do Estado. Nesta última terça-feira, os profissionais da educação fizeram uma paralisação das atividades com a Assembleia e cobrando uma resposta do governo para o cumprimento do reajuste do piso salarial profissional nacional, que até agora o governo do Estado nada se pronunciou. E qual é a nossa surpresa? Quando o governo, além de não falar sobre o correto reajuste do piso salarial profissional nacional, ainda quer extinguir. Estão sendo extintos os cargos na educação básica. Ser criados em outro sistema, por outra legislação, porque as carreiras não são iguais, as funções não são iguais, as escolas não atendem ao mesmo público, não é a mesma coisa. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade final aqui na Comissão de Administração Pública, onde o projeto está pautado para tramitar depois de avaliado e votado na comissão, para dizer da gravidade da situação de você apresentar uma extinção de cargos sem nenhuma avaliação, ou sequer identificar nessa extinção de cargos que cargos são esses. Minas Gerais está numa situação tal que nós já precisamos reduzir os profissionais? Nós precisamos diminuir o número de professores da rede estadual? Nós precisamos diminuir o número de professores, o número de auxiliares de serviço? Então, primeiro, eu gostaria de deixar aqui esse posicionamento contrário a esse comportamento do Estado, esclarecendo o conteúdo do projeto, porque o projeto, sob a justificativa do Estado precisar de cargos em outro sistema, faz a extinção atacando a rede estadual e, portanto, as nossas carreiras. Por fim, presidente, eu queria também deixar uma outra manifestação de conhecimento público, que no dia 5 de novembro de 2015, 20 pessoas foram assassinadas com rompimento da barragem em Mariana. Dia 25 de janeiro de 2019, outras 272 pessoas foram assassinadas com rompimento de outra barragem. E, depois desses dois crimes, e com muita mobilização, articulação e protagonismo da sociedade, foi possível, em segundo turno, nós votarmos uma legislação estadual que se referisse à questão dos empreendimentos e da segurança das barragens, que é a Lei 23.291, de 2019, que foi votada em segundo turno nessa legislatura. A legislação estabelece prazo para o descomissionamento de barragens e estabelece punição diante do não cumprimento desse prazo. A punição está no seu artigo 27. Eu vou repetir. 20 pessoas foram assassinadas em 2015. 272 pessoas assassinadas em 2019. Bacias, como a bacia do Paropeba e a bacia do Rio Doce, destruídas. A vida, o modo de vida das pessoas, modo de vida destruído. Não bastassem todas essas consequências. Qual é a nossa surpresa quando, há poucos dias de finalizado o prazo, que foi um prazo de três anos para o descomissionamento, conforme previsto na legislação aprovada por essa casa e resultado anteriormente de uma ampla mobilização da sociedade civil? Qual é a nossa surpresa quando nós nos deparamos com duas ações da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais? A primeira é uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de tutela de urgência, pedindo a inconstitucionalidade do artigo 27 da Lei 23.291. Na sua petição inicial, a FIENG afirma que essa punição, no caso do não cumprimento do prazo para o descomissionamento das barragens, ofende o princípio da razoabilidade, viola, estou lendo a petição inicial, viola o princípio da livre iniciativa, constituindo intromissão injustificada nas atividades econômicas lícita exercidas pelos empreendedores. Então, para a FIENG, punir o empreendedor que não tiver feito o descomissionamento no prazo correto é uma ofensa ao princípio da razoabilidade. Seria, na também avaliação da FIENG, seria algo, estaria sendo imposta às empresas a imediata suspensão das atividades e, na avaliação dela, está aqui, no próprio texto da sua petição inicial, que foi do pedido de declaração de inconstitucionalidade, ela chega a dizer também que estaria sendo ferido o princípio fundamental da livre iniciativa, ao interferir na atividade desempenhada pelas empresas ao proibir seu funcionamento, impondo-se como a sanção. Em outras palavras, pessoal, ela diz aqui, era isso que eu procurava, ao estabelecer sanção gravosa, despida de fundamento justo e razoável, o artigo 27 da Lei Estadual, 23.291, acabou, a rigor, por estabelecer odiosa sanção política. Sanção política, deputado. Então, depois do rompimento de barragens ter resultado no assassinato de centenas de vidas, nós estamos diante da tentativa daquilo que é a punição, quando não se cumpre a legislação, poder ser declarada inconstitucional por uma ação da FIENG, que diz que não é razoável o Estado punir aqueles empreendedores que não tiverem cumprido o prazo para o descomissionamento. Não foi razoável 272 pessoas serem assassinadas pela Vale e mais de 20 pessoas assassinadas pela Vale, HP Billington e pela Samarco. Então, é desrespeitoso com o povo, é desrespeitoso com a Assembleia Legislativa que votou essa legislação, é desrespeitoso com as famílias, inclusive daqueles que ainda não tiveram os corpos, os seus familiares devolvidos, porque nem todos os assassinados pelo crime da Vale tiveram os seus corpos devolvidos aos seus familiares. Então, eu quero, nesses minutos finais da comissão, dizer do absurdo que é essa tentativa organizada de questionar e atacar uma legislação que teve forte protagonismo da sociedade civil na sua definição, que é a resposta legislativa após dois crimes e as mineradoras, os empreendimentos tinham, sim, que ter feito descomissionamento dentro do prazo previsto e não ter, através dessa ação, pedido para que a sua punição seja retirada. Eu quero, com isso, reafirmar a importância da Lei Estadual 23.291 de 2019, que nós votamos em segundo turno nessa legislatura, conhecida como Mar de Lama Nunca Mais, a importância da sua manutenção sem qualquer alteração. Então, os prazos não podem ser alterados, porque se nós aqui discutirmos qualquer alteração de prazo para descomissionamento, é o crime que compensa, porque ela não precisa descomissionar, porque, no final, o poder legislativo vai dar de novo a condição às barragens de continuarem sem o descomissionamento necessário. Não é uma legislação para ser alterada, é uma legislação para ser respeitada, é uma legislação para ser cumprida e é extremamente desrespeitoso com as famílias, com a população em geral, com aqueles que estão com a lama nos seus quintais agora, das enchentes agora, a lama do rompimento das barragens, elas voltaram para a casa das pessoas com as enchentes que foram, que aconteceram agora no final do ano, no início desse ano. Então, eu quero agradecer ao presidente pela gentileza, da paciência, mas eu fiquei muito assustada, presidente, porque é uma ação, essa sim, completamente desproporcional à realidade. Os empreendedores tinham que ter se organizado para fazer o descumprimento. Da mesma forma, Covid não justifica alterar prazos. Então, nenhum projeto de lei, na minha avaliação, pode chegar ao plenário no rito Covid para alterar prazo de descomissionamento. Então, quero deixar esse nosso posicionamento público, o meu repúdio a essa ação da FIENG, por tudo que nós vivemos, por toda dor, morte, luto, problemas de saúde, problemas da destruição do modo de vida das pessoas, tudo isso que foram ocasionados por dois rompimentos de barragem que parece que perdeu-se a memória ao pedir declaração de inconstitucionalidade ou propor qualquer alteração à Lei 23.291. A nossa tarefa no Legislativo é pelo seu cumprimento e não para flexibilizar atendendo o poder econômico de mineradoras. Por fim, presidente, eu quero manifestar o meu apoio ao médico, professor e ambientalista Apolo Lisboa, que é idealizador do projeto Manuel Zão pela criminalização que ele está sofrendo, pasmem, através do ajuizamento de ação pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. A tentativa de criminalizar a sua atuação se dá em função das denúncias constantes que o ambientalista tem feito acerca das retiradas abusivas de água dos rios e lençóis profundos com ou sem outorga, que tem deixado sem abastecimento agricultores familiares, consumidores urbanos. Vale ressaltar que Apolo tem uma importante história em defesa da vida em todas as suas formas, bem como a defesa da preservação dos ecossistemas brasileiros e do uso equilibrado e responsável dos nossos recursos naturais. Criminalizar quem luta em defesa da vida é também absurdo e, por isso, nossa manifestação de apoio ao professor Apolo e de repúdio a essa criminalização promovida pela FIENG. Quero reafirmar o nosso compromisso da defesa da Lei nº 23.291. Sem flexibilizar, sem atender interesses econômicos ou políticos de mineradora, o nosso papel na Assembleia Legislativa é atender os interesses da população. Então, deixo essa manifestação e o nosso compromisso de trabalho parlamentar em defesa da legislação, vou repetir, da Lei Estadual 23.291, sem alteração, sem flexibilização, sem dar mais prazo para a mineradora. Agora ela precisa ser punida por aquilo que ela não quis fazer nos últimos três anos, porque nós não podemos ter mais rompimento de barragem pela negligência, pela omissão ou pela ação, ou pela ação de agentes políticos no Estado que não querem promover o descomissionamento e não querem cumprir a legislação que está em vigor. Uma lei nova, presidente, uma lei que tem três anos. Como é que com três anos da legislação, com mecanismos que ainda precisam ser regulamentados, com prazos que começam a ser cumpridos agora, como é que uma legislação tão nova já pode ser objeto de ataques e de tentativas da sua flexibilização. Deixo-me o posicionamento público e a forma como nós atuamos o nosso mandato. Obrigada, presidente. Ok. Para a deputada Beatriz Serqueira, nenhuma obra que seja feita com os recursos oriundos da indenização não trará nela o sentimento, a mancha de muitas vidas que se foram, economias que se extinguíram, principalmente de pequenos produtores, e famílias que ao longo do tempo continuam experimentando o sabor amargo dessa água contaminada e dos prejuízos causados à saúde. Nenhum recurso vindo desses acordos suprimirá, encobrirá essa situação. Parabéns pela atuação de V. Exª. Muito rapidamente, eu queria fazer aqui a declaração de voto, deputado Roberto Andrade e deputada Beatriz Serqueira. A população do município de Santa Rita de Jacutinga mobilizou contra o risco de extinção de cachoeiras existentes naquele município, especialmente no local denominado Cânion das Posses, onde estaria sendo considerada a construção de uma central hidrelétrica. Nesse sentido, o nosso prefeito Alexander Landin, de Santa Rita de Jacutinga, já adotou providências para revogar quaisquer autorizações ou declarações que tenham como objeto a instalação de empreendimento de central geradora de hidrelétrica. Dada a relevância do tema, deputada Beatriz, a sua repercussão ambiental e, acima de tudo, o sentimento da população, particularmente os moradores das comunidades locais que temem o impacto negativo do empreendimento em suas atividades produtivas, o turismo ali crescente. Quero aproveitar essa oportunidade, senhores deputados, senhoras deputadas, para apresentar este requerimento para a realização de uma audiência pública para discutir essa questão, convidadas às comissões, claro, de meio ambiente e desenvolvimento econômico desta casa. E essa audiência se faz em caráter de urgência e ainda nessa comissão, porque estaria o governo de Mindas, através do DR, cedendo o espaço onde estaria sendo construída parte dessa usina geradora de energia elétrica. Então, nós temos pressa, o povo, a população de Santa Rita de Jacutinga, de Bom Jardim, os dois prefeitos estão juntos e a população pedindo muito para que essa casa tome as devidas providências, para que seja rediscutido e, claro, que tenha anuência da população, porque hoje ela está totalmente contrária à construção dessa usina geradora de energia. O requerimento foi aprovado e nós marcaremos aqui com o apoio da comissão essa audiência pública, bem como a nossa visita à Secretaria de Fazenda do Estado, porque as pessoas com deficiência em Minas Gerais não estão conseguindo comprar o veículo com o desconto de CMS, porque o governo de Minas, a Secretaria da Fazenda, não nomartizou a declaração do CONFAS, que permitiu que se pudesse comprar um veículo a mais de R$ 100 mil, a lei federal, mas com a isenção de até R$ 70 mil do CMS. É urgente essa matéria. Eu peço à assessoria da comissão que providencie a visita à Secretaria da Fazenda o quanto antes e que seja dada também a data para a realização da audiência pública para discutir esse problema em Santa Rita de Jacutinga e Bom Jardim de Minas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, das parlamentares, determina o elevador da ata e encerra os nossos trabalhos. A presidência solicita a deputada Ione Pinheiro que esteja nos ainda acompanhando para permanecer com o quórum, porque precisamos do quórum para decidir, deputado Raul Belém também, as questões relativas ao Fiscaliza Minas, ao Fiscaliza Mais, que nós temos que discutir as providências dessa comissão. Estamos aguardando o quórum mínimo.